Fala galera, estamos aqui pra fazer a torre principal de Páscoa. Já fiz ela uma vez, mas achei ela bem interessante, bem divertida pra gente fazer. Espero trazer um vídeo pra vocês aqui, eu vou jogar com Sector, lembrando que Sector também vai estar no Mortal Kombat 11 e Cyrax também. Não sei se ainda vão ser selecionáveis ou se vão ser só parte da história, como foi Baraka aqui e Rain. Mas eles estão lá e apareceram já, vamos saber dia 23 de abril. E você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal e deixa o joinha. E divulga aí pra mais pessoas possam ver nosso vídeo. Torre principal, dedo coelhinho, continua, bora. Pera aí, parei que eu esqueci o combo aqui. Ah... Ah, dá de sacanagem. Ah... 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 Dão de pressa, próximo que eu tava aí, esse marcador agora é pra acelerar o boneco. Cada coelhinha que cê pega no chão, acelera. Como você é primitivo. Não espere por misericórdia. Round 1, fight! Tem você. Eita. Ah, merda. Tô errando no combo. Aqui. É, foi completo não, mas foi quase. 23% Não pegou não, inteira. Triborg vence fatality. Quanti. Quanti também aprendi um combo bom com ele. Vamos cortar o combate aqui pra você, esse aqui, né? Eu não sei como é que vai ser ele, mas esse aqui é pra você fazer um combo bom com ele. Parte de 20% do combo tá bom. Tá baixando e vai mais. Mais pra um combo base. 20% tá bom. Procurador 1, fight! Ah, esse aqui é que fica... fica tonto. Ah, esse aqui fica... fica tonto. Tá errado, ó. Já era. Ah Já era com ti Próximo é Minas Terrestres Borracho Borracho Ai vai Ah Essas minas Ah Ah Peraí Borracho Troca Ah 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 Já era. Queimou, agora é dono de armadura e só e o próximo é Toads que é uma loucura jogar, pinto caindo e ovo no chão é rápido, dono de armadura é tudo. Queimou, queimou. Estão de armadura é bom demais. Queimou, queimou. Queimou. Queimou, queimou. Queimou. Queimou, queimou. Queimou, queimou. Agora é a loucura agora. É agora? É não, ainda é bombas cadentes. Mais na frente ainda. Bombas cadentes. Jax. Jax. Jax tá sem deixa, velho. Jax. 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 Pera aí Jax, pera aí eu vim, ahhh morreu Sonia Blade, não tem nenhum marcador? Aí tem um que é só porrada Uma cebola que pode ser interessante Não vejo isso acontecer Final Bonita Ah, e os coelhos, esses coelhos são chocantes demais Ah Ah Ah, se eu der o gancho no lugar daquele eu tiro mais, pera aí Ah Se escolhe deixar Ah 26 É melhor do que 23 E com esse aqui sem seu show de ter 21 Certo Ah 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 Tép Ah 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 Traovan ���ão E esse aqui agora Reptile, com todos os marcadores. Ainda mais, ixi, maria contra Reptile, vai ter que, ah, meu Deus, vai ser uma loucura isso aqui. Vamos tentar. Começou, ah, 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 deixa ele derrotar, ah, ainda tá vulnerável, ah, merda, ah, sem sacanagem. Espera aí, ó, foi a minha vez. Ele ficou lá em cima do caderno, falou, não, não, tá, tá quase ganhando. Não, não, caralho, é, xixi. Ah, ah, ah. Ah, levantei ainda. Merda. Ah, ah, ah. Merda, merda. 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 Vai ser agora ou nunca? Só um golpe se vai ficar faltando. Já era, hehe. Fazer até o outro fato até agora, pera aí. Distante, frente, frente, baixo, baixo, cima. Ah! Ah! Deu não. Triborg ganha! É isso, galera. Acabamos aí a torre de Páscoa. Só pra mostrar a vocês como o último era trilogo. Era todos os marcadores. E... quase não deixou você jogar, né? Mas curtiu aí, inscreve aí no canal, compartilha pros amigos e dá o seu joinha. Valeu, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau.